Sejam bem-vindos ao Top 5 da TV Sistec, onde você vê as matérias mais curtidas, comentadas e compartilhadas durante a semana. Em quinto lugar, o asfalto novo no hipercentro de Caratinga começou a ser implantado e a Copasa já está furando alguns pontos para manutenção na rede. O assunto tem gerado polêmica. Como será feito o reparo nestes locais? A TV Sistec procurou saber. Relembre! As obras de recapeamento asfáltico do hipercentro da cidade estão acontecendo em ritmo acelerado. Muitas ruas e avenidas da cidade já receberam novo asfalto. Nos últimos dias, através das redes sociais, muitos caratinguenses têm registrado fotos dos funcionários da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, furando o asfalto para realizar os trabalhos necessários na rede pluvial. Alguns comentando até com certa indignação. Uma pergunta fica no ar. Como os reparos destes novos locais serão feitos? Será utilizado asfalto quente? O mesmo que vem sendo aplicado nas obras de recapeamento? Essas imagens foram registradas pela equipe de jornalismo da TV Sistec na Avenida Ana Pena de Faria, no bairro Limoeiro. O local já recebeu o recapeamento há poucos dias e agora o asfalto já está sendo furado. Questionamos a Copasa sobre como será feita a manutenção destes locais, que, em nota, afirmou que toda a recomposição asfáltica em Caratinga será feita utilizando o mesmo asfalto implantado nas obras de recapeamento da prefeitura. A companhia esclarece ainda que os serviços são feitos pela equipe própria e terceirizados, sendo que a recomposição é feita logo após a manutenção na rede, com prazo de até 24 horas após a finalização. A Copasa ressalta que o andamento das obras que estão sendo realizadas pela prefeitura de Caratinga não será prejudicado. Em quarto lugar, os produtores de Caratinga estão pedindo a volta da feira na Praça da Estação. A atividade foi paralisada por causa do novo coronavírus. A categoria alega que já protocolou um projeto atendendo às exigências de distanciamento. Os danos causados pela forte queda da atividade econômica devido à pandemia de coronavírus vão se avolumando mais. Em Caratinga, apesar das lojas continuarem abertas, embora com movimento reduzido, outros setores estão impedidos de atuar. É o caso do segmento de vans de transporte escolar e de turismo, que está totalmente parado há cerca de dois meses. Outro setor que agora também se manifesta é dos feirantes. Também há cerca de dois meses, esses trabalhadores estão impedidos de comercializar seus produtos na feira da Praça da Estação para evitar as aglomerações de pessoas. A situação chegou a um ponto insustentável, segundo um dos produtores afetados, Jonas de Oliveira Veloso, que há cerca de 40 anos comercializa suas mercadorias no local. Márcio Antônio Oliveira é outro produtor rural que se sente prejudicado com o prolongamento da suspensão das atividades da feira da Praça da Estação. Eles sugerem um retorno às atividades com a tomada de todas as medidas de segurança contra o coronavírus. A categoria protocolou um projeto para o retorno das atividades. Dentro da proposta está o distanciamento das barracas de no mínimo 5 metros. Eles ainda afirmam que irão barrar a entrada de clientes e produtores sem máscaras. Como forma de ajudar os produtores, foi criada a feira online. Mas, segundo Márcio, a ideia é inviável. O jornalismo da TV Sistec procurou a Secretaria de Agricultura do município para falar sobre o assunto. Segundo Renata Pena, o município recebeu o pedido dos produtores e segue colaborando para a volta dos trabalhos. Mas tudo será analisado pelo Comitê Covid-19. Renata disse que em outras cidades, como o governador Valadares, a feira retornou com as atividades. Mas o projeto foi aprovado pelo Comitê e prevê exigências rigorosas por parte dos produtores. Em terceiro lugar, o presidente da Câmara de Ubaporanga está acusando o prefeito Gilmar de tentar matá-lo. Segundo o vereador, houve perseguição e até tiros. O caso está sendo investigado. Veja os detalhes na reportagem. Polícia Civil deu início nas investigações após o registro de boletim de ocorrência feito pelo presidente da Câmara de Vereadores de Ubaporanga, Jorge Siqueira de Resende Faria. O vereador disse que por volta das 22 horas desta quarta-feira, foi perseguido pelo prefeito de Ubaporanga, Gilmar de Assis Rodrigues, além dos irmãos dele. Segundo Jorge, imagens de câmera de segurança da avenida principal de Ubaporanga filmaram o momento em que a caminhonete Fiat Toro, pertencente ao município de Ubaporanga, bateu no carro dele, um onyx branco. O presidente da Câmara afirma que tentou fugir, mas o prefeito perseguiu até a BR-116, sentido Caratinga, e ainda tirou contra ele. Os tiros não acertaram o carro, disse Jorge. O vereador disse que fez denúncias contra o prefeito, motivando a ação. No final da manhã do dia 21 de maio, o jornalismo da TV Sistec acompanhou com exclusividade o trabalho das polícias civil e militar. Os investigadores localizaram a Fiat Toro, da prefeitura, parada na Vila Pacheco, centro de Ubaporanga. O veículo foi periciado e apreendido. A reportagem ligou para o prefeito Gilmar em busca de ouvir a versão dele dos fatos. As ligações não foram atendidas pelo chefe do executivo. Em entrevista concedida à rádio Cidade de Caratinga, Gilmar negou as acusações e disse que tudo é mentira. Gilmar falou que os irmãos não participaram de nada. Sobre os disparos de arma de fogo, o prefeito também negou. Em segundo lugar, desde o início da pandemia, as cerimônias realizadas pelas igrejas católicas de Caratinga têm sido realizadas de forma online. Mas isso impede alguns ritos importantes, como a Sagrada Comunhão. Buscando se aproximar de seus fiéis, após a transmissão da missa, eles começaram a distribuir a Sagrada Eucaristia na porta das igrejas. A Sagrada Eucaristia é um dos símbolos mais importantes da igreja católica. Visando se aproximar mais dos fiéis e poder realizar a cerimônia de comunhão, uma ação foi realizada no último domingo, em todas as igrejas principais da cidade. Após a transmissão da missa em redes sociais, era distribuída na igreja de forma organizada a hoste sagrada aos fiéis que desejavam comungar. A ação foi planejada por todas as igrejas de Caratinga e testada no dia 17 em diversos pontos da cidade, como na Catedral São João Batista. A ação é importante para os membros da igreja católica e foi avaliada como positiva, possibilitando uma possível repetição da ação. E a matéria mais visualizada durante a semana foi a atitude nobre de alguns comerciantes de Caratinga, que instalaram pias nas calçadas para as pessoas lavarem as mãos durante a pandemia. Relembre na reportagem de Lucas Vieira. Uma atitude nobre pensando no coletivo. Foi o que a Darliane fez aqui em Caratinga. Olha só, gente, que interessante. Mostra aqui, João. Ela colocou um tanque com água potável e ainda aqui, ó, o sabão para todo mundo higienizar nesse período aí de pandemia. Darliane, queria saber como que você conheceu essa ideia. Onde você teve essa ideia de ter essa atitude nobre aqui em Caratinga? E tem muita gente lavando as mãos aqui, não é isso? Tem muita gente. Então, eu e meu esposo, a gente estava vendo na internet e achamos interessante, né, para ajudar a população de Caratinga. Eu fiz esse primeiro, mas vou fazer no calçadão também, tá? Aí fica o apelo aí para o pessoal comerciante para estar incentivando, né, contra o coronavírus, para o pessoal lavar as mãos, né? Que interessante, né? E a gente sabe que dia que você colocou aqui foi na segunda pia, né? Não, eu já tenho duas semanas já. Duas semanas? Duas semanas. E muita gente passando, lavando a mão aqui? Muita gente passando, lavando a mão, agradecendo, né? Que legal. E como é que funciona aqui esse tanquinho? Você pegou uma água aqui e improvisou tudo? Isso, a gente improvisou, né? Mandou fazer uma piazinha, tem uma mangueira, né, que vai até, que é um banheirinho da loja e aqui tem uma conexão, ó, que a gente colocou, aí tira e coloca todo dia. Legal, e dá para ver que você colocou uma plaquinha ali explicando como lavar as mãos também, né? Lavar a mão direitinho, né? Vamos se cuidar. Gente, e é bom destacar que o álcool em gel, fator 70, ele também é eficaz contra o vírus, mas lavar as mãos utilizando água e o sabão é ainda mais importante, segundo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Daniela, então a ideia, né, como você disse, é importante que outras pessoas, né, tenham essa mesma iniciativa aqui na cidade. E agora o que vale destacar, o mais legal, é que com pouca coisa você conseguiu fazer, né? É um improviso mesmo. Isso, isso aí não ficou para a gente nem 60 reais, né? E o pessoal lá, tipo assim, o gasto é mínimo, né? Que é a atitude que o pessoal pode fazer para ajudar aí nessa pandemia. E qual que é o horário que você deixa aqui liberado para a população? Aqui é de 9 às 16, né? Então é o horário mesmo comercial da sua loja. O horário comercial. E durante o tempo também você vai recarregando ali o sabão? A gente recarrega o sabão. E as funcionárias também ajudando, olha, aqui todo mundo. Ajuda, todo mundo, né? Muito bem. Parabéns aí para a Darliane. Vamos mostrar aqui, gente, é fácil. Só chegar, ó. Vou lavar a mão aqui para todo mundo ver, ó. Aqui dá, ó. Vamos pegar aqui o sabão, ó. Ó. Segundo as recomendações, ó. Fregou direitinho. Lava a mão, ó. Abri pouquinho, né? Para não desperdiçar água. Aí, ó. Muito bem. Dá para lavar a mão e sair higienizado nesse período aí de pandemia. E a nossa produção encontrou mais uma aqui. Essa é a Pia do Bem. O Tiago está aqui e vai contar para a gente. Tiago, como que você fez isso aqui, cara? Você encontrou essa pia já aqui? Conta para a gente. É, ontem na parte da manhã, quando a gente chegou na loja, né? Já havia essa pia aqui. Uma pessoa deixou aqui, né? E eu até conheço quem fez, mas eu não sei o nome que a pessoa teve aqui hoje na parte da manhã. Agradecendo pela gente ter guardado ela aqui. E a gente está repondo água durante o dia para as pessoas lavar as mãos, né? E se higienizar corretamente. Que interessante. O Tiago, ele é proprietário de uma loja aqui do lado. Então, encontrou ela e está guardando, cuidando dela aqui, né? Como é que funciona aqui, Tiago? Essa é um pouquinho diferente da que nós mostramos agora. A outra é ligada mesmo na torneira, mas essa aqui tem um refil de água, né? Vamos mostrar aqui, Tiago. Vamos mostrar aqui, ó. Essa é a Pia do Bem. Dá para entender também que a população de Caratinga, os comerciantes, estão todos aí, gente, em cima dessa situação, apoiando. Olha só, é bem diferente essa. Dá para repor, né, Tiago? Explica para a gente. Você coloca a água nessa parte superior, né? Com o funil aqui. E descarta a água usada aí embaixo. É muito simples. Então, as pessoas proprietárias de loja do lado aqui, que puder estar ajudando, né? Durante o dia, essa pandemia aí, vai beneficiar muitas pessoas que vêm da zona rural, ou mesmo da cidade que precisa estar lavando as mãos, se higienizando. Tá aí, ó. Parabéns à iniciativa aí do Tiago, todos os comerciantes, as pessoas de Caratinga que estão empenhadas nessa causa aí. As recomendações também estão aqui nessa outra parte. Vamos lá, vou mostrar aqui a lateral dela, olha só. Vem cá, João, mostra para a gente aqui, por favor. Ajude, olha só, ajude. Algumas recomendações também, repondo com água limpa, né? Repondo detergente, descartando a água utilizada. Lembre-se, isso vai passar, se cuide. Essa frase é verídica. Isso vai passar e é importante a gente se cuidar nessa pandemia. E este foi o Top 5 da TV Sistec. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais e no portal Sistec News. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.